God of War 3 é o terceiro game principal da saga que veio pra trazer uma conclusão desse épico conflito entre o Kratos e os deuses do Olimpio. Chegou a hora do deus da guerra ter a sua tão aguardada vingança e eu tô aqui pra contar como essa porradaria rolou. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje finalmente vamos ver a história completa de God of War 3. Então vocês já sabem, chega junto deixando aquele joinha pra fortalecer, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e se você gosta desses vídeos de história e quer apoiar, se torne um membro do canal pessoal. Por menos de 3 reais você pode ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês, que é muito diferenciado, é quase um documentário, tá ligado? E dá muito trabalho de produzir. Se tornando membro você tem acesso às figurinhas que você pode utilizar nos comentários dos vídeos e seu nome aparece no final desses vídeos especiais, belezinha? Fortalece aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de começar eu acho que é importante a gente fazer uma recapitulação bem rapidinho aqui. Depois de ser traído pelo Zeus e deixar de ser o deus da guerra, Kratos matou as irmãs do destino e usou o poder dos fios do destino pra voltar no tempo e impedir a própria morte. Ele desce ali o sarrafo no Zeus, mas acaba matando a Atena por acidente que antes de morrer revela pro Kratos que Zeus é na verdade o seu pai. Mas saber disso não aliviou a barra não, o Kratos só queria saber de vingança. Então ele voltou no tempo de novo, dessa vez pra época da titanomaquia e recrutou os próprios titãs pra irem pro presente com ele pra acabar com os deuses. E assim God of War 2 terminou com os titãs subindo o Monte Olimpo pra enfrentar os deuses numa batalha final. E claro, Kratos tava lá também, posicionado nas costas da Gaia, pronto pra chutar a bunda de todos os olimpianos dali. Zeus, seu filho já voltou! Eu trago a destruição do Olimpo! A história do God of War 3 começa exatamente aqui, com o Kratos e os titãs subindo ao Monte Olimpo pra cair na porrada com os deuses. O quebra-pau começa logo de primeira, com alguns titãs já caindo e tudo mais. O primeiro oponente a cair em cima do Kratos e da Gaia é o Poseidon, que ataca junto dos seus cavalos marinhos chamados de hipocampos. Kratos luta contra o Poseidon e o hipocampo nas costas da Gaia e no final consegue acabar com o cavalo marinho e força o deus dos mares a assumir a forma humana de novo. Kratos se joga com o Poseidon numa montanha e simplesmente enche o cara de porrada sem dó nenhuma. Poseidon tenta de tudo ali pra escapar, mas não tem como. Kratos então vai lá e consegue acabar definitivamente com a vida do deus dos mares. O corpo do Poseidon cai no mar e com a morte dele o mar perde totalmente o seu controle. Vários tsunamis começam a acontecer e o nível da água sobe monstruosamente, provavelmente matando qualquer pessoa que estava vivendo perto do mar ou nos lugares mais baixos. Depois da morte do Poseidon, Kratos volta pra junto da Gaia e os dois partem pra cima de Zeus. A luta é extremamente intensa, mas Zeus consegue a vantagem jogando um raio nos dois, fazendo eles ficarem pendurados lá na beira da montanha. Kratos pede ajuda pra Gaia, mas a Titã se recusa a ajudar ele, dizendo que pros Titãs o Kratos não era nada mais do que um peão que já cumpriu seu propósito. Ele só foi usado ali pra abrir o caminho dos Titãs pra chegarem até Zeus. Com isso, Gaia volta a subir o Monte Olimpo enquanto Kratos cai, indo direto pro rio Styx no submundo. Mais uma vez, Kratos sendo traído até mesmo pelos Titãs. Ô carinha que sofre, viu? Mas é o seguinte, no submundo, Kratos perdeu alguns dos seus itens, armas e poderes que conseguiu no God of War 2. Aqui é só uma desculpa mesmo pra você não ficar fortão logo no começo do jogo. A gente sabe disso, tá? Mas ele continuava pistolaço. Então não tem perdão aqui não. Ele quer acabar com a raça de todo mundo agora, tanto dos Titãs quanto de todo mundo que tá no Olimpo lá. E é nessa hora que aparece diante dele a própria Atena. Mas peraí, ela não morreu? Pois é, parece que depois que morreu, a Atena assumiu uma forma espectral. Ela fala com Kratos que depois que morreu, ela passou a ver as coisas de uma forma mais clara e que agora concorda que Zeus tem que ir pra vala também. Pois é, né? Agora ela mudou de lado e tá ajudando a gente. Vai entender. Ela fala que pra matar Zeus, Kratos tem que encontrar e destruir as chamas do Olimpo, que seria a fonte dos poderes do Zeus. E pra finalizar o bate-papo ali, ela pega as lâminas de Atena, que ela mesmo deu pro Kratos quando ele virou o deus da guerra, e as transformou nas lâminas do exílio, que era bem mais eficiente ali no submundo. Depois disso, a Atena mete o pé então e agora Kratos tem que achar uma saída daquele lugar. E ele chega a encontrar várias almas penadas e também consegue recuperar um pouco de armamento, achando ali o arco de Apolo junto de outro semideus morto. Além de uma estátua de onde uma voz de uma menina falava com Kratos vindo dessa estátua que ele encontrou. E ele chega a confundir com a voz da sua filha falecida, Calilpi, que inclusive ele fica decepcionado depois de descobrir que na verdade não era ela. Você não é minha filha. Não, mas eu sei quem você é. Você sabe de mim? Eles disseram que você iria vir. E ele também encontra ali no submundo o deus da forja, Hephaesto, que apesar de saber sobre as chamas do Olimpo, a princípio não fica muito a fim de ajudar o fantasma de Esparta não. Não quer saber de nada não, não quer enfiar no meio dessa briga não. Mas depois disso, Kratos encontra outra estátua, dessa vez com a lâmina do Olimpo cavrada nela. A menina de antes começa a falar com ele, pedindo a ajuda de Kratos pra se libertar. Mas Kratos não quer saber de nada, ele vai lá e só pega a espada de volta. Ele também acha por ali um caixão com o corpo da Persephone, a esposa do Hades que foi morta pelo próprio Kratos durante os eventos do God of War Chains of Olimpos, que pode ficar ligado que no canal a gente vai contar a história dele também. E um detalhe, obviamente o Hades odeia o Kratos por isso também. Mas assim, depois de abrir uma passagem usando o caixão da Persephone, Kratos vai parar em uma área escura, onde o próprio Hades aparece e parte pra cima dele. Os dois então acabam lutando e o Hades usa contra o Kratos uma espada com o poder de sugar a alma dos adversários. E é claro que o nosso Kratos ia usar isso a favor dele, não é verdade? Kratos então mete a porrada no rei do submundo e ainda toma as espadas dele, sugando a alma do Hades pra dentro das espadas e matando ele na hora certa. Com a morte do Hades, toda a estrutura do submundo fica completamente ferrada. E agora as almas penadas de lá ficaram descontroladas e passaram a invadir o mundo dos vivos também. Depois disso, Kratos volta pro Hefesto, que revela que agora que ele tem a alma de um deus, no caso Hades, Kratos pode sair do submundo através do portal de Hyperion. Hefesto conta a história dele e por que ele tá ali no submundo. Depois que o Kratos matou a Ares e abriu a caixa de Pandora, Zeus ficou completamente maluco, cheio de paranoia e ficou obcecado em matar o Kratos. Ele também ficou furioso pelo templo de Pandora não ter impedido o fantasma de Esparta de ter encontrado e aberto a caixa. Então, como punição, Zeus espancou o Hefesto até cansar, tirou a Pandora dele e o jogou no submundo. Ou seja, além de não conseguir ver a sua filha e nem sua esposa, que pra quem não sabe é a Afrodite, ele agora tava todo deformado por ter sido espancado pelos eus e ainda tá preso ali no submundo por causa de tudo que o Kratos fez. Olha que sacanagem. E pra completar, o Hefesto mostra pro Kratos várias estátuas de Pandora que ele mesmo fez, revelando então que aquela menina que tava falando com o Kratos era a própria Pandora. Ele pede a ajuda do Kratos pra resgatar a Pandora, mas o fantasma de Esparta não tá nem aí pro problema dos outros e mete o pé. Pô, podia até pelo menos ajudar do cara, né, velho? O cara deu uma moral pra nós aí. Sacanagem, né, ô Kratão? Opa, lá, 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 ô, ô. Pá, então. Ele volta a subir o Monte Olimpo e no caminho ele reencontra Gaia, que tava fraca e teve a cara de pau de pedir ajuda pro Kratos depois dela falar com todas as letras que tava só usando ele como peão. Basicamente o Kratos virou uma Beyblade ali, né? Ai, que piada essa. Obviamente que o Kratos não deixa barato e arranca o braço da Titã usando a lâmina do Olimpo fazendo a Gaia cair e supostamente morrer. Logo depois, Kratos avista o deus do sol Helios lutando contra o Titã Persis. Ele decide então atrapalhar essa luta e atira no Helios usando uma catapulta permitindo Persis agarrar o deus e jogar ele longe. Kratos então vai atrás do Helios e luta contra ele metendo a porrada ali no deus do sol e vencendo ele com um baita fatality. Com a morte do Helios o sol é tampado por nuvens escuras e várias tempestades e trovões começam a surgir no mundo todo. Não bastando ele ter matado o deus do sol Kratos decidiu usar a cabeça dele que você arranca, né? como arma já que ele ainda emanava luz que podia servir pra cegar inimigos e encontrar segredos escondidos que estavam espalhados pelo mapa. Logo depois disso Kratos ainda caiu na porrada contra o Persis acabando com a raça do Titã também. Mais pra frente Kratos encontra o deus mensageiro Hermes aquele maluco que só fica correndo e começa a te provocar e estimular ali pra fazer um pega-pega com o fantasma de Esparta. O maluco tava zoando o Kratos, mano. Fugia toda hora. Mas aí no meio dessa perseguição Kratos encontra a caixa de Pandora novamente que tava num salão protegida pela chama do Olimpo. Atenas então aparece novamente e fala que Kratos não vai conseguir acessar a caixa de Pandora daquela forma. Ela revela que o poder necessário pra matar Zeus tá dentro da caixa. Eras atrás, Zeus ordenou Efesto que construísse a caixa pra poder guardar dentro dela os males do mundo. Quando Kratos abriu a caixa pra matar Ares ele liberou os males mas o poder maior ainda tá lá dentro preso. E pra você poder dissipar as chamas do Olimpo e abrir a caixa de Pandora de novo Kratos vai precisar da ajuda da própria Pandora. Então depois disso o que que acontece? Hermes volta a encher o nosso saco e Kratos não deixa barato dessa vez. Ele mete outro Fatality no cara ali acaba cortando as duas pernas do rapaz tá ligado? E mata ele na hora. Quando ele morre o corpo dele se transforma em vários insetos que se espalham pelo mundo causando pragas que infectam os mortais. Kratos pega as botas de Hermes e dá pra ele a habilidade de correr mais rápido então. Agora Kratos tava atrás da Pandora pra conseguir chegar até as chamas do Olimpo. No meio da busca ele encontra Hera a esposa dos Eus e deusa das mulheres e do casamento. Hera tava afogando as mágoas na bebida e culpando o Kratos por tudo de ruim que tava acontecendo ali. Ela então convoca o Hércules pra cair na porrada com o Kratos. Sim galera o Hércules tá nesse jogo também aquele Hércules lá da Disney não mentira é o Hércules da mitologia grega obviamente né galera. brother This is not between us Hércules Isn't it You were always Zeus's favorite Assim como Kratos o Hércules como vocês já devem saber também é filho de Zeus com uma mortal mas ele tava ali trilhando um caminho pra ser considerado digno de estar no Olimpo ao lado dos deuses. Ele considera Kratos o favorito de Zeus já que ele foi escolhido pra matar o Ares e tomar o seu lugar. Enquanto o Hércules continua correndo atrás fazendo seus famosos doze trabalhos de Hércules pra ser reconhecido também como um deus. Agora ele quer matar o Kratos pra conseguir a aprovação do seu paizão. Os dois semideuses entram na porrada e não deu outra né. O nosso querido Cleitão desceu a porrada daquelas bem violentas mesmo pra cima do Hércules e conseguiu derrotar ele também. De quebra ele ainda descola um par de manoplas em forma de leão que era do Hércules chamadas de Nemean Cestus. Seguindo a jornada Kratos acabou empacando quando chega numa ponte quebrada. Ele acaba pegando outro caminho e chega na câmara da deusa do amor e da beleza Afrodite que tava com suas empregadas se divertindo ali. Ela parece que não tá nem aí pra confusão que tá rolando no Olimpo e fala que a Pandora tá presa num labirinto que foi criado por Dédalo amando o do Zeus. Dédalo pra quem não sabe é o pai do Ícaros e na mitologia grega original foi o cara que construiu o labirinto que serve de prisão pro Minotauro. Ela fala também que o Hefesto pode ajudar a consertar a ponte mas antes do Kratos meter o pé a Afrodite seduz o cara e Kratos acaba entrando na brincadeira também. Olha só que menino safado, hein? Eia! Depois de dar uns pegas na Afrodite Kratos volta pro submundo e fala com o Hefesto que confirma que foi ele quem criou a caixa de Pandora e a própria Pandora também. Hefesto revela que a Pandora é mais que só uma criança. Ela é uma criatura feita pelo Hefesto a partir das próprias chamas do Olimpo e serve como chave pra dissipar a chama e abrir a caixa. Mas depois que criou a Pandora Hefesto passou a amar ela como um pai e pra proteger ela do Zeus ele sugeriu de colocar a caixa no Templo de Pandora nas costas do Cronos na esperança de que ninguém conseguiria passar pelos desafios e chegar perto de lá. Mas o Kratos chegou, né? Por causa disso Zeus ficou extremamente pistola e espancou o Hefesto até ele revelar a verdade sobre a Pandora e assim aconteceu tudo que aconteceu que a gente já sabe. No início o Hefesto hesitou em ajudar o Kratos a ir atrás da Pandora já que ele sabia que o Kratos só ia usar a Pandora como ferramenta pra abrir a caixa. Mas ele pôs na balança os prós e contras disso e decidiu ajudar a matar Zeus. Hefesto fala que o Kratos deve encontrar uma pedra especial chamada de Pedra Onfalos ou Onfalos eu não sei exatamente a pronúncia. E essa pedra tava no Tártaro. Ele foi atrás da pedra então e olha só a surpresa essa pedra tava com o próprio Rei dos Titãs o Cronos e pra quem não lembra como a gente acabou de falar aqui ele tava carregando o Templo de Pandora nas costas quando o Kratos foi lá no God of War 1 que a gente já contou a história também. Mas quando o Kratos conseguiu abrir a caixa de Pandora Zeus ficou pistola e acabou matando o Kratos não bastava só ter descido o cacete no Hefesto acabou matando o Kratos também e enviou ele pro Tártaro. Cronos tenta matar Kratos pra se vingar do que aconteceu com ele com a Gaia e depois de falhar e tentar esmagar o Kratos com seus dedos ele o engole mas é aí que tá a surpresa a pedra de Onphalos tava dentro do estômago do Kratos detalhe que ao que tudo indica essa pedra é a mesma pedra que a esposa do Kronos a Heia usou pra enganar ele e salvar os eus de ser engolido pelo pai. Kratos rasga a pele do Titã e consegue se libertar e logo em seguida acaba derrotando seu vovô enfiando a lâmina do Olimpo no meio da sua testa. Voltando agora pro submundo Kratos confronta Hefesto porque ele percebeu que o deus da forja levou ele pra uma armadilha na verdade. Hefesto de fato não botava fé no Kratos e não acreditava que ele ia voltar vivo mas já que conseguiu voltar e conseguiu trazer a pedra ele usou ela pra forjar uma nova arma chamada de Chicote Nêmesis que consegue gerar eletricidade. Enquanto Kratos tava distraído completamente com a sua arminha nova seu brinquedinho novo Hefesto tenta atacar e matar o fantasma de Esparta tudo pra poder defender a Pandora mas ele se dá mal e o Kratos revida e acaba derrotando também o deus da forja sem dó e nem piedade. Com a nova arma Kratos finalmente consegue chegar no Jardim do Olimpo lá a Hera aparece diante do Kratos novamente e começa a encher o nosso saco zombando dele e da Pandora. Kratos fica pistola derrota a Hera como se ela não fosse nada e com a morte da deusa Hera todas as flores e plantas do mundo acabam morrendo também. Depois disso ele consegue atravessar o Jardim e chega no Labirinto lá onde o Dédalo tava aprisionado. Depois que o Icarus morreu no God of War 2 Zeus prometeu ao Dédalo reviver Icarus e ele construísse um labirinto pra aprisionar Pandora. Ele o fez isso mas o safado do Deus o traiu e aprisionou o Dédalo lá também. Kratos então não tava nem aí atravessou o labirinto passando por todos os obstáculos até finalmente chegar na Pandora. Agora que a Pandora tava junto dele Kratos e ela começam a trilhar o caminho pra onde a caixa de Pandora se encontrava. Só que teve um problema pra poder dissipar as chamas do Olimpo e abrir a caixa de novo Pandora vai ter que sacrificar a sua própria vida. Geralmente o Kratos não se importa muito com esse tipo de coisa não, né? Mas nesse curto tempo que ele ficou com a Pandora ele meio que desenvolveu um carinho por ela, né? Uma afeição. Provavelmente porque a Pandora lembrava muito a sua filha Kalilpi então isso despertou um instinto paterno no fantasma de Esparta Vingador e quando eles chegaram na câmara da caixa de Pandora a menina sem hesitar ia pra cima das chamas de Olimpo mas Kratos acaba hesitando querendo achar outra maneira de fazer isso. A discussão então é interrompida pela chegada do próprio Zeus e tenta impedir que a Pandora consiga abrir a caixa Uma nova luta entre Kratos e Zeus acontece ali e a Pandora tenta de novo se jogar nas chamas. Kratos consegue segurar ela mas Zeus começa a soltar uns comentários que acabam deixando Kratos furioso que ele decide então soltar a mão da menina e partir pra cima do seu pai novamente. Pandora então sacrifica a sua vida pra dissipar as chamas do Olimpo Kratos abre a caixa na esperança de conseguir o poder pra acabar com a raça do seu pai de uma vez por todas mas a caixa de Pandora tava vazia Zeus novamente acaba zombando do Kratos dizendo que tudo aquilo que ele fez foi em vão mas não tinha acabado Kratos parte pra cima do Zeus novamente e a luta vai pro ponto mais alto do Olimpo pra completar Gaia aparece revelando ter sobrevivido a queda e que agora quer matar ambos Zeus e Kratos os dois então acabam entrando dentro do corpo da Gaia e continuaram a luta ali mesmo no final eu não preciso nem dizer né Kratos consegue vencer a luta empalando Zeus e o coração da Gaia usando a lâmina do Olimpo levou dois logo de uma vez o maluco é bruto mesmo depois disso o nosso querido espartano conseguiu finalmente vencer a batalha mas o espírito de Zeus ainda tava ali e ataca o Kratos o deixando à beira da morte e preso dentro da sua própria mente nesse limbo mental aqui Kratos começa a reviver os seus maiores traumas e pesadelos principalmente sobre a morte da sua família mas Pandora que agora era um espírito vai até ele Pandora usa o poder da esperança pra ajudar Kratos a finalmente se perdoar dos seus próprios pecados ele finalmente então aceita a perda de sua esposa e sua filha e consegue se libertar da sua própria prisão livre então e mais forte graças ao poder da esperança Kratos literalmente espanca o espírito de Zeus forçando ele voltar pro próprio corpo como se não bastasse tudo isso Kratos continuou a espancar Zeus e finalmente consegue definitivamente acabar com o rei dos olimpianos de uma vez por todas com a morte de seu pai o mundo agora tava um caos total sem deuses e titãs agora tava um total apocalipse no mundo e era basicamente tudo culpa do Kratos e da vingança dele Atena então aparece ali e revela algo chocante ela queria que tudo aquilo acontecesse ela queria que os deuses fossem mortos e o mundo entrasse em caos tudo pra que ela usando o poder da esperança aparecesse e reconstruísse o mundo a sua imagem não dá pra saber se ela sempre tinha esse plano ou se isso rolou só depois que ela morreu ela também revela que quando Kratos abriu a caixa de Pandora pela primeira vez lá no God of War 1 ele liberou os males do mundo e acabaram afetando os deuses Zeus foi afetado pelo medo e por causa disso ele ficou tão obcecado com o Kratos o seu filho mas tinha um elemento a mais que a gente comentou aqui né que a Atena tinha colocado na caixa que é o poder da esperança com esse poder então ela pretendia reconstruir o mundo novamente de acordo com as suas necessidades e suas vontades só que quando Kratos abriu a caixa pela primeira vez a esperança não apareceu em lugar nenhum então ela achava que ela ainda tava na caixa mas a caixa tava vazia isso porque o poder da esperança tava dentro do próprio Kratos e o motivo do poder da esperança não ter manifestado antes era porque o Kratos tava tão imerso na sua fúria tristeza dor e luto que não tinha espaço pra esperança emergir nele só agora depois de finalmente aceitar a perda da sua família que Kratos despertou esse poder sendo assim Atena queria que Kratos passasse o poder da esperança pra ela mas Kratos já sacou que ela só queria isso pra poder dominar o mundo e que ela usou ele por tanto tempo assim como a Gaia e Zeus acabou fazendo também sendo assim ao invés de entregar esse poder todo na mão de Atena Kratos simplesmente acaba se matando também cravando a lâmina do Olimpo no próprio corpo essa é uma das cenas mais chocantes do jogo inclusive porque quando você chega lá você não fica acreditado você passa por tudo isso pra depois do final acabar tirando sua própria vida mas por causa disso o poder da esperança deixa o corpo do Kratos e se espalha pelo mundo pra assim os próprios mortais usarem esse poder pra reconstruir o mundo por conta própria Atena fica furiosa tira a espada do corpo de Kratos e vai embora Kratos então fica ali sangrando até a morte mas a gente sabe que esse não foi o fim algum tempo depois disso Kratos não tava mais ali e vemos rastros de sangue indo até a beira daquela plataforma mostrando que Kratos sobreviveu e saiu dali pra recomeçar uma vida nova longe de todo caos e vingança que tinha contra o Olimpio e isso deixou a gente com uma esperança com uma esperança muito grande eu lembro que quando o jogo saiu todo mundo ficou tipo meu Deus do céu o maluco morreu não morreu pra onde que ele foi e a gente sabe que aí começa então a saga do God of War no Playstation 4 na mitologia nórdica vocês querem essa história aqui no canal também? eu tô ligado que querem mas nesse meio tempo aconteceram muitas coisas que eu explico aqui no canal também teve um vídeo que a gente fez que era contando como Kratos foi parar na mitologia nórdica em vários eventos que aconteceram Kratos chegou a passar na mitologia egípcia é um negócio bem legal eu recomendo muito que você assista eu vou deixar inclusive aqui um cardzinho pra vocês clicarem eu agradeço muito a você que ficou até o final aqui vai tá passando o nome de todos os apoiadores aí a galera que apoia a gente aqui no Youtube e também no Facebook muito obrigado por isso pessoal é graças a vocês que a gente consegue trazer esse conteúdo com muita qualidade se você gostou do vídeo não esquece do seu joinha compartilha com seus amigos e a gente se vê logo logo com mais história dessa franquia sensacional um abraço valeu e tchau tchau